3, 2, 3, 3 4, 2, 3, 6, 2, 1 4, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 1 E aí É, daqui a pouco vai ser deputado, né? Tava sempre, tinha, sem o momento dessa equipe. Manda lá. Tava sempre, tinha, sem o momento dessa equipe. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?